Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer mais algumas polêmicas nos games. A playlist está na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega em roça e vamos lá! Stanley Parable. Esse jogo não é tão conhecido, mas tem uma cena muito polêmica, porque primeiro, o Stanley coloca um cigarro na boca de um menino, o que já é errado, colocar cigarro na boca das pessoas, principalmente crianças, mas o pior está por vir, porque o Stanley é um homem branco e bota fogo em um menino negro. Polêmico, não é mesmo? Duke Nuke, assim como Doom e Wolfenstein, eles são os jogos mais conhecidos de tiro em terceira pessoa 3D, mas ele basicamente não gerou polêmica por conta de ser um jogo de tiro, ou porque tem uma cena que você pode dar dinheiro para uma prostituta mostrar os peitos. Não, é que em uma cena específica você podia atirar no cinema. Por conta dessa cena, em 1994, em um cinema brasileiro, um menino entrou atirando em um monte de pessoas, deixando um monte de pessoas mortas e feridas. Aí ele culpou o jogo por inspirar ele. Nightstrap. Nightstrap era um jogo de escolhas em que basicamente rolavam umas cutscenes com pessoas reais, só que existia uma cena específica em que um grupo de vampiros vestidos de preto acabavam capturando as meninas e escravizando ela para roubar seu sangue e possivelmente abusar delas. Por conta disso, o jogo acabou ajudando, juntamente com Mortal Kombat e Doom, a criar o órgão de censura dos Estados Unidos para os games. Pokémon Go. Pokémon Go gerou algumas polêmicas. A mais clássica de todas é que um monte de pessoas se acidentavam e muitas pessoas morreram porque não estavam prestando atenção e inventavam de dirigir enquanto procuravam pokémons, sem falar de alguns desaparecimentos que ocorreram, principalmente no grupo de crianças. Mas outras polêmicas geradas foi que na Malásia o jogo foi proibido porque, de acordo com eles, o jogo promovia a busca pelo poder. Ou no Irã, que basicamente proibiu esse jogo por questões de segurança nacional. Eu sei, as pessoas inventam cada coisa... Hatred. Ele é aquele típico jogo que nasceu pra ser polêmico. É sério, ele só criou a polêmica de ser completamente violento, sanguinário, e você poder matar diferentes pessoas de diferentes formas possíveis. E fora isso, o jogo não tem nada. Não tem uma história. O design de produção e fotografia são péssimos. Você não enxerga em muitas cenas por causa desse tom meio escuro, robizombi, sabe? Ou seja, o jogo só surgiu pra poder gerar polêmica de violência e ser esquecido depois. Soul Park, o jogo. Cara, Soul Park deu algumas polêmicas, mas a maioria era mimimi que o desenho já recebia e não era tão relevante. Mais uma polêmica completamente relevante foi a sonda anal com o qual muitas pessoas se sentiram incomodadas com a cena. Algumas pessoas acharam engraçada, outras não acharam a menor graça. Mario Party 8. Em uma cena específica, um dos personagens acaba falando a palavra Spartx, que na versão americana ficou de boa porque Spartx significa parar o trem e enlentar. Só que o problema é que na versão britânica, Spartx é uma gíria pra designar pessoas com paralisia cerebral de um modo muito, muito, muito pejorativo. Seria o mesmo se chamar uma pessoa de retardada, elevada a enésima potência. Ou seja, eles tiveram que mudar pra uma palavra parecida. Mas depois de mudado, o jogo passou de boa. Pokémon. Ele gerou algumas polêmicas, começando com a mais clichê de todas, em que basicamente a Arábia não deixou passar os jogos de Pokémon porque consideraram satânico. Só que outras são bem, bem mais bizarras. No Oriente Médio, Pokémon não pode por três razões. Primeiro, promove apostas. Outra, teoria da evolução, em que lá eles ainda não acreditam e tem uma visão meio retrógrada de que, ah, foi Deus que criou tudo lá. Mas a razão mais idiota é basicamente porque o jogo promove o sionismo. Tá bom, promover apostas é discutível. Teoria da evolução? Acho que não, porque não é exatamente igual a teoria da evolução. Agora, sionismo, que é basicamente a construção nacionalista judaica, a formação do Estado de Israel na Palestina. Cara, eu particularmente não jogo Pokémon, não assisto o anime, mas eu tenho certeza que o anime e o jogo não tem a intenção de fazer isso. Death or Alive Extreme Beach Volleyball. Pois é, galera. Esse jogo basicamente é um grupo de mulheres de biquíni e até bem menos roupa do que isso. E o jogo não tem nenhuma história, não tem nada que você possa fazer. Basicamente, é só um monte de mulheres seminuas e até nuas em alguns pontos. Não tem história, não serve pra nada. É só um jogo apelativo. Etne Cleanse, ou numa tradução literal, Limpeza Étnica. Esse é o jogo mais racista possível. Porque lá você mata negros, hispânicos, mata judeus e ainda você mata o primeiro-ministro lá da Palestina, se não me falha a memória. E cara, esse jogo é muito mal feito. Com certeza foi feito só pra falar mal de negros e outras minorias étnicas. Porque o jogo é muito mal feito, os gráficos são lentos, é péssima a jogabilidade, nada nele funciona. Bônus, Assassin's Creed. Esse caso é muito conhecido por nós brasileiros, em que basicamente um adolescente matou seus pais e depois cometeu suicídio. E quando a polícia foi investigar o caso, encontrou no quarto do menino um jogo de Assassin's Creed. Com o qual eles botaram a culpa, dizendo que o jogo influenciou ele. Mas como bem sabemos, um jogo não influencia você a matar as pessoas. Você já tem que ter um parafuso a menos e... Então qualquer coisa dá ideia. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões, que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android e digo tchau.